Não dá, ele é pica demais, não tem como, irmão! Que que é isso? Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um episódio do modo carreira de Galegulite. Todos bem-vindos, né, rapaziada? Vamos para o outro episódio aqui. Hoje, voltamos para tentar colocar o Newcastle nos caminhos da vitória, do caminho do progresso. Para que a carreira de Galegulite não comece mal, rapaziada. Precisamos ganhar partidas, fazer gols, dar assistências. Vamos para mais um episódio, então, hein? É isso aí, rapaziada. Olha lá, Newcastle expulsa, rapaziada. Carabao Cup. Essas copinhas podem dar uma beliscada ali, uma semifinal, uma final e... Quissá ser campeão. Então, vambora. A gente está de titular ali com o treineiro. Vamos para a primeira partida. Vamos ver como é que esse time está aí. Estamos agora sim. Esse é o meio-campo. Eu vejo os comentários. Quando você comenta, eu vejo lá quando você comenta. Eu vejo tudo. Eu curto. Alguns eu respondo. Esse é o meio-campo que tem que jogar junto. Joelito, Guimarães e eu. Ele está tentando botar o Joelito de atacante. Eu não estou tentando derrubar o treinador, hein? Nada disso. Mas essa é a formação que tem que colocar para jogar, pô. Os três ali no meio. O Tottenham é o Coke de titular. Caramba, o Coke do Atlético de Madrid está de capitão no Tottenham, velho. Keine, Kulusevich, Sonaldinho, Ceceão, Taganga, Romero, Dair e Emerson Royal. Tá, vambora. É nóis. Para cima deles. É galegulite, amigo. É galegulite. Moral, Samaximanga. Torcida, hein? Olha o homem aí, a fera. Vamos ver o que o treineiro pede hoje, rapaziada. Ele quer que tenhamos nota 7, no mínimo. Taxa de 50% de 10 passos certos no campo adversário. Ah, dá para fazer isso aí, hein? Dá para fazer isso aí, hein? Bora lá. E começa a partida. Galegulite já pede a bola, amigo. Tapa no Joelito. Tapa no Galegul... Nada. Tá bom. Deixou no chão, Sonaldinho. Bela bola no Samaxima. Bola no Galegulite. Ai, vambora. Que isso? O que ele deu? Falta? Pedido. Demorou um pouco. Putz, ficou impedido, né? Quase, hein? Boa chegada do Newcastle, amigo. Que beleza. Ai, cruzamento ruim, velho. Pô, o professor pediu o passe, estava livre. Olha, cortou o cookie. Fim de primeiro tempo. O jogo bem pegado ali. Sem chances muito claras para as duas equipes. O jogo está disputado, hein? O jogo está bem disputado. Melhorar a nota e os passes, né, velho. Beleza. 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 Que golaço do Galegulite. Tiquiri, 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 tiquiri. Que chapada, moleque. Pô, clareou, falei, vou arriscar, pô. Tá maluco? Olha lá, viemos envolvendo pela esquerda. Abriu tudo. Toma. Que que é isso? Goleirão. O Lorris joga a luva, Lorris. Olha, toma. Que é isso, moleque? Que golaço, rapaziada. Que golaço. Vamos, Newcastle. 1x0, Newcastle. Bem, é nóis. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Meu Deus, que bola. Eu nem pedi, velho. Toma. 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 Envolveu. Pode dar. Galegulite. Galegulite. Na trave. Galegulite. Meu Deus. Merecia muito o segundo gol. Que jogada, velho. Bela bola. Pode dar de novo. Pode dar de novo. Pode dar no Galegulite. Saiu o cara. A cara bateu. É gol. Gol. É 2 do Ovi. 3 dedos cantou. A redenção de Newcastle. Que jogadaça, hein? Que jogadaça. Olha. Toma. Que que é isso? É aulas, amigo. Toma. Olha os 3 dedos. Só tirou do goleiro, mano. É muita qualidade. Futuro melhor do mundo, né? Quem concorda, respira. Vambora. 2x0 contra o Tottenham. Líder da Premier. Time jogando muita bola. Aí tem que... Ah, abriu tudo, hein? Abriu tudo, hein? Aí ficou perigoso. Esparava o goleirão. Bora. 82, rapaz. 2x0. Que placar maravilhoso. Que placar maravilhoso. Chamou o Sampaio perto. Tem que ajudar lá. Bem, bem, bem. Já saiu. Já dá. Pode dar. Pode dar. Pode dar que eu fui. Será que é hat-trick? Será que é hat-trick? Vem, Galegurit. Trouxe pra direita. Galegurit ganhou. Ih, cansou. Sobrou nele. Bate pro gol, então. Ai, véi. Cansou o Galegurit. Aí, a barrinha do Galegurit já tá pesada, já, homem. Faltou força, hein? Precisamos contratar um preparador físico aí particular, hein? Tá aguentando. Vai correr o Galegurit. Os não meia também. Ih, não, 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 não. Não, 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 não. Isso, garoto. Trabalha a bola. Cozinha a bola. Não vai parar, então toma. Vai nas costas. Vai ser feliz, então. Que bola do Galegurit. Ele tá jogando muito. E vem. Quem que vem? É o Amirão. Beleza. Beleza. Ai, togou muito fácil. Não pode tomar esse gol. Não, 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 não. Ai, véi. Não podia tomar esse gol, rapaz. É o último minuto. Olha, ele abriu tudo a zaga. Batando o cano do goleiro. Tá, 2-1. O jogo, rapaziada, é vitória, velho. Vitória é o que importa. 2-1 para o Newcastle. Dois gols de Galegurit. Tá bom demais. Top, top, top. Eu não sei se esse jogo aqui é ir de volta, né? Carabao Cup. Eu não sei se é ir de volta. Creio que sim, né? Como é na nossa casa, deve ser ir de volta. Jogou muita bola, Galegurit. Jogou muita, muita bola mesmo, hein? Aulas, 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 aulas. Deixa eu ver se é ir de volta. Gamo moral, hein? Que isso? Todos os objetivos. Amassamos muito. E era pra ter feito o hat-trick, hein? Tá, não vou investir em nada agora, não. Deixa eu avançar aqui. Vamos ver quem que é o próximo jogo. Ave Maria. Manchester United. Agora pela Premier. Não tamo bem na Premier, hein, rapaziada? Tamo em décimo quarto. Muito próximo da zona de abaixamento ali. Nove jogos. Temos três vitórias e seis derrotas. Só nove pontos. Se ganharmos e dependendo dos resultados, podemos ir para a décima colocação. Vamo pegar o Manchester, que tá em quarto colocado. Precisamos ganhar. Vambora. Quer sair na frente no FIFA 23? Garanta suas coins agora. Império dos Games é o lugar certo. Primeiro link na descrição. Ah lá, a formação, acho que ele encaixou, hein? Só esse Theo central avante aí que mudou. Mas o resto é nós que tá ali. Manchester United é Cristiano, Bruno Fernandes, Martial do lado, Antônio do outro, Fred Casabino na volância, Varane Lindelof, Roberto na direita? Não conheço. Malassa na esquerda e DG. Deve ter contratado esse coberto. Bora pro jogo, hein? Ó o homem aí. Tá com moral, hein? Virando o titular. É, moleque! Ele é o Galegurde, amigo. Ó. É muita qualidade, é bem o freestyle. Bora pra partida. É brabo, hein? Esse... Esse... Mosaica é brabo, hein? Vamos ver o que o treinheiro quer. Média 7, que é um golzinho contra o Manchester. E 75% de acerto nos passes. Beleza, vambora. Vambora, vambora, vambora. Ó o Robozão. Partiu! Contra o Manchester em casa, hein, mano? Em casa dá pra buscar o resultado. Vambora. Vambora. E veio o Manchester. Bola no Martial. Robozão. Achou. Bateu o Anthony. Que defesa do goleiro, velho. Que beleza. Vira de novo. Vira de novo. Bela bola. Almirão. Maximã. Almirão de novo. Calma. Tranquilo. Beleza. Ai, calma, calma. Boa. Bateu! Caraca! Achou o espaço ali, hein? Não, 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 não. Calma. Putz, eu fui tirar o bate e deu um carrinho nada a ver, rapaziada. Atrasado pra caramba. Calma, professor. Amarelo. Você tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. O Robozão se pulou ali, hein? Fala que pegou. Nossa, tá maluco. Eu tô aqui nos dreads do... É brincadeira, viu, cara? Tá louco. Jogar de ensaiada? Que que é isso? Meu Deus do céu. E vamos contra-ataque. Foi impedido. Ficou impedido por pouco, hein, velho. Ia sair na cara do gol, velho. Boa. Boa. Bora. Bora que eles estão melhor no jogo, hein, mano. Vamos acertar melhor no jogo, rapaziada. Tranquilo. Bora. Primeiro tempo apático do Newcastle. Não conseguimos criar muita coisa. Tivemos só um chute ali. O Bozão meteu a bola na trave. Bora pro segundo tempo. É nóis aí, lateral. Tem que dar nóis aí. Tranquilo. É, eles estão batendo de fora da área também, né? Não ganha nunca fazer mira. Forçou muito, hein? Aí, veio o Martial Caracara. Bateu. Nossa, que defesa, velho. Esse passe não existe. Meu Deus do céu. Bora. O time tá bem não, hein. O time que ganhou do Tottenham não é o mesmo, parece, hein. A bola não roubou, dominou, girou. Impedidaço. Tá louco. Impedidaço. Impedidaço. Pô, não tem nem o que falar mais, né? Tá maluco. Boa, meu lateral. Vai embora. Bela bola. Bela. Ai, velho. Tem que ganhar aí. Powershot do Galeguri. Que golaço! Não dá. Não dá. Ele é pica demais. Não tem como, irmão. Olha a sapatada do Galeguri de fora da área. Que que é isso? Quantos quilômetros? Chegou a 250. Ah, Lamborghini. Ó. DG não viu nem. A cor da bola é 1x0. Niu, graça. Ele crava e crava, irmão. Não tem como. A torcida vai à loucura, né? Manchester bem melhor do jogo. O homem vai lá. E sapeca de fora da área. Que golaço. 64 minutos. Bora. Três pontos, hein. Três pontos é nóis, hein. Trauma. Galegurit. Galegurit. Que que foi? Deu falta a minha? Não é possível. Ah, não, 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 não. Não é possível, não, velho. Deu falta. De sacanagem. Tá louco. É maluquice. Tem que sair. Tem que sair. Tira. Não. Tá louco. Bela bola. Bela bola. Boa. Boa. 73. Bora. Bora, bora, bora. Tirou lateral. Tô na sobra ali agora, hein. Fazer um golzinho na bola parada, isso é coisa linda, hein. Bora. Ai, caraca. Que cabeçada, mano. Testou no chão bem demais. Bora, mais uma, hein. Eu tô vindo, hein. Eu tô vindo. Se der em mim, é sapatada de novo. Se der em mim, é sapatada de novo. Calma. Opa. Que isso, professor? Pra mim, você deu amarelo lá, por menos. Pode dar em mim. Pode dar em mim. Galegulite. Nossa, pegou uma... O que que foi? Ah, bom, pô. Cartãozinho, pô. Pegou por trás do resto. É maldoso. Tá na maldade do Galegulite. Pra que é isso, jovem? Cidadão. Inglês. Ó. Tinha soltado a bola já. Olha isso, cara. Tá louco. Tranquilo que é nóis. Nossa, que bola, velho. Que bola do Fred. Aos 81. Cruzou. Tira, meu zagueiro. Bora. Sancho. Tem que pressionar. Se não pressionar, tá bom morto. Robôzão. Ninguém pressionou o robótico, cara. Robôzão tá maluco. Foi lá no treinador. Que é isso? Na vida real não tá assim, não, hein. Os dois tão tratando forte. Pô, olha isso. Ninguém marcou o Sancho. Deram espaço. Robôzão dominou e se abugou. Aí não tem como, velho. Caraca, rapaziada. Então, eu decidi aqui agora, né. Vamos, meu lateral. Passa. Só dá. Que bola do Galegurt. Ai, Maxima. Ai, velho. Tá mandando eu ir pra onde, mano? Tô de lateral direito. Que isso, irmão? Me botou de lateral. Aí ele abacalhou o pagode, pô. Ah, não. Tá de brincadeira, velho. Vocês tão de brincadeira comigo, velho. Nossa, que defesa do goleiro, mano. Tá nos acréscimos, velho. Tem que ser agora. Contra-ataque descanteio. O treinador me colocou de lateral direito, mano. Vai, já dá, já dá, já dá. Vamos, meu filho. Quebra. Ai, Maxima. Acho que vai ser empate, meu amigo. Dá. Vai que dá. Vai que dá tempo. Vai que dá tempo. Vai que dá tempo. O Galegurt saiu cara a cara. Que que foi? Que que ele deu? Não, não, não. Que que ele deu? Que que ele deu, gente? Pelo amor de Deus. Tava impedido? Não tava impedido, velho. Tava impedido? Não, pelo amor de Deus. Não, não, não. Sério, sério, sério. Não, não, não. Deixa nos comentários aí. Tava impedido ou não tava impedido esse negócio, velho? Pelo amor de Deus. Eu ia fazer o gol 2x1. Pra mim não tava impedido. E pra você? Que isso, moleque? Caraca. Bom, fazer o que, né? E eu achei que não tava, velho. Jogo pegaram, tomou um amarelo. É, foi jogo pegado. Jogo bom, né? Jogo bom, 1x1 em casa. O Manchester criou mais. Só que a gente, pô, merecia vitória, hein, velho. Merecia vitória, hein? Titular absoluto. Mais um jogo. Jogamos bem o jogo, pô. Fizemos aquele golaço, power shot cabuloso. Deixa eu ver a classificação, como é que tá agora. Continuamos em 14º. E é basicamente isso, né, rapaziada? Próximo jogo é contra o Norton Forest. Fora de casa. Tem que ganhar, velho. Porque os caras ganharem, eles tão na zona de baixamento e passa a gente. É ganhar ou ganhar. Bom, rapaziada. Mais um episódio da série aí. Fica por aqui. Valeu quem acompanhou até agora. Tamo junto. Até a próxima. Newcastle tá começando a evoluir, hein. Galera, é good também. Valeu? Espero vocês no próximo episódio. Tamo junto. Forte abraço. E é nóis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.